Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer Que eu não mudo de opinião, daqui do morro eu não saio não Daqui do morro eu não saio não Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer Que eu não mudo de opinião, daqui do morro eu não saio não Daqui do morro eu não saio não Se não tem água eu furo um poço Se não tem carne eu compro um osso e ponho na sopa e deixa andar Deixa andar Falei de mim quem quiser falar Aqui eu não pago aluguel Se eu morrer, amanhã seu doutor, estou pertinho do céu Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer Que eu não mudo de opinião, daqui do morro eu não saio não Daqui do morro eu não saio não Se não tem água eu furo um poço Se não tem carne eu compro osso e ponho na sopa e deixo andar Me deixo andar Me deixo andar Falei de mim quem quiser falar Aqui eu não pago aluguel Se eu morrer, amanhã seu doutor, estou pertinho do céu Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer Que eu não mudo de opinião 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 O Teatro da 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 Opinião